Música Em beleza nossa gente, vejo o brilho em seu olhar Alegria de quem sente o prazer de aqui morar É um povo hospitaleiro que sabe acolher Traz no seu coração a alegria de viver No meu goiabá, no pintado e no pacu No Paraná em pó, o doce de caju É tão rico, nosso folclore Pororo e seriri é tradição Desse dingado que infiniça É o rasquiado Nosso abateão O porto dos navegantes Das viagens e despedidas O aquário, o museu do rio Orgulho de nossas vidas A retreta no coreto, joga a fonte luminosa Estampada em nosso peito, uma história gloriosa A retreta no coreto, joga a fonte luminosa Estampada em nosso peito, uma história gloriosa Noite em Cuiabá Noite Cuiabana, pescaria e futebol Pachoeiras e Pantanal, alegria e carnaval Artesanato em São Gonçalo Esse Brasil você precisa conhecer No centro da América, no sul Em Cuiabá é bom viver Viva Cuiabá, com seu verde infinito Conheça Cuiabá, do índio e São Benedito Canta Cuiabá, dos poetas e emoções Vem pra Cuiabá, terra de todos nós Viva Cuiabá, com seu verde infinito Conheça Cuiabá, do índio e São Benedito Canta Cuiabá, dos poetas e emoções Vem pra Cuiabá, terra de todos nós